Ela é muito louca, eu sou muito trouxa Tentar me equivocar quando tira toda roupa Ah, cê quer brincar, né? Brinco a noite toda Que hoje eu tô bonzinho, vem Que eu tô facinho, vem Meu bem, cê sabe que te amo mais que tudo Teu sorriso altera o meu lado obscuro Dilui a minha raiva, põe fino de sabor Três horas na demora que atrasa o amor E é difícil acreditar em tudo que digo Palavras formam jogo, nesse jogo sou perito Pediu que retirasse minha frequência no perigo Adrenalina baixa, provável que eu tenha morrido Se faço parte desse esquema, então levo a sério Joco comigo uma vez Vida me leva esse canto louco Porque eu tô um pouco ansioso tipo o Christian Grey Dá pra mim, né? Meu remédio Tira nosso tédio, golo tudo com gente de lei E quando nós chocamos gente, vê sem amor Caô, confesso que balança meu interior, tá certo Adora o mistério Quando é provocativo o suficiente pra me controlar de perto Agir em função de ataque, mas no fundo quer o inverso Com o conhecimento alto, ignoro Deixa eu te falar bem, pode confiar Cê pensa que é mentiras boas pra te conquistar Vem comemorar, yeah É só chegar, traz aquela roupa folgada Que tu fica em casa relaxada Ela é muito louca, hoje sou muito trouxa Tentar me equivocar quando tira toda a roupa Ah, cê quer brincar, né? Brinco a noite toda Que hoje eu tô bonzinho, vem Que eu tô facinho, vem Chega de brincadeira, o assunto agora vai ser mais sério Sabe que tá me levando pra um caminho cheio de mistério Se você quiser chamar minha atenção Aceita jogar, cê jogou com uma certa condição Veja o que eu digo Juntado as vidas, a diferença Com jogadores sem naipe dentro desse game Quem será que vai ganhar? Onde é que vai chegar? Essa relação Viaja comigo e fica no flow Galera já sabe que eu faço meus shows E você esperando a vida dar um sinal certo Eu não quero essa indecisão Nesses joguinhos pra tirar minha atenção Focado no tramo, se for bagunçado Eu não quero mais Vai fazer a diferença Se você for mudar esse teu jeito de carência Dizendo que eu demoro pra te responder Eu nunca vou te esquecer Então relaxa, abri essa porta Eu quero te ver Deixa eu te falar bem, pode confiar Cê pensa que é mentiras boas pra te conquistar Vem comemorar, yeah É só chegar, traz aquela roupa Folgada que tu fica em casa relaxada Ela é muito louca Eu sou muito trouxa Tentar me equivocar Quando tira toda a roupa A cê quer brincar, né? Brinco a noite toda Que hoje eu tô bonzinho, vem Que eu tô facinho, vem Ela é muito louca Eu sou muito trouxa Tentar me equivocar Quando tira toda a roupa A cê quer brincar, né? Brinco a noite toda, que hoje eu tô bonzinho, vem Que eu tô facinho, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Rodrigues do Pitch E aí, na moral Ficou até na cabeça da velha